Fala, meus amigos da música, do áudio, os entusiastas e profissionais de ambos os hemisférios, tá? Porque música e áudio, pra mim, é a mesma coisa. Inclusive, quando a gente fala de música, tem um tanto de segmento que você pode trabalhar com música. O áudio também, embora seja menos divulgado todas as facetas de um profissional que trabalha com a tecnologia e o áudio, tá? Onde que eu quero chegar com esse discurso? Eu acho que vocês vão gostar. É tentar explicar a diferença de uma pessoa que é profissional e aquela que é simplesmente um entusiasta. Um entusiasta que vários acham que são profissionais, peso demais, no entusiasmo. Que é o quê? Saber tudo sobre cada microfone, cada dedo. Os nerds mesmo. Que é legal? É legal se você coloca em prática. Se você não coloca em prática, você vai ser mais um nerd utópico que, em vez de chutar a bola no campo e entrar no jogo, vai estar vendo a bola, falando sobre a metria do campo e tudo mais. Então, pessoal que gosta de áudio, é legal demais preocupar com o equipamento, desde que você faça disso uma prática pro seu trabalho ou pra sua educação. E é em torno deste princípio que eu fundei a Universidade do Áudio, junto com a galera do Sonastério. A gente não tá preocupado de você conhecer todos os microfones do mundo, todos os softwares e atualizações disso e daquilo. Não, a gente quer que você dirija o carro. É bacana saber sobre o motor e tudo mais, mas só se você pratica isso. Se você não dirige, é simplesmente um nerd que fica louco com equipamento, tudo equipamento. Se eu não tenho um compressor mega, ultra, baby, dupe, shooter, eu não consigo fazer música. Não, isso não é verdade. Você tem que ter conhecimento. Porque o conhecimento é o que abre as portas. Não é o tanto de equipamento que você tem no mesmo, porque se você sabe, você vai ser convidado a participar de gravações, entrar em estúdios, fazer workshops e ter acesso a tudo isso. Então que a gente priorize aprender sobre áudio, aprender sobre fundamentos, conceitos, educar os nossos ouvidos, entender como que tudo funciona. Se você quer ser um profissional, se você quer ser um entusiasta, aí você faz o que você quiser. Mas eu vejo muitos que são profissionais que não passam do âmbito do entusiasmo e não vão até a prática. E essa prática agora fundamentada com conhecimento acelera o processo de você trabalhar com melhores equipamentos, ser chamados para melhores estúdios. A Universidade do Áudio está com três módulos específicos para cada uma das suas demandas. Um é só para mix e masterização. Se você já é um engenheiro, produtor, que está mais nessa pegada, que quer estudar mix e master. Agora, se você quer se educar para o todo, tem o do zero ao avançado, que eu mesmo dei centenas de horas de aula em todos esses contextos. Tudo o que você precisa saber para se educar profundamente sobre o assunto. Tem o conteúdo sobre home studio, para você entender, inclusive, como montar o seu home studio. Que tal sermos menos preocupados com número de séries, detalhes e mais mão na massa? Tudo se complementa, mas que a gente não esqueça. Se você não coloca em prática o seu conhecimento, e se você não busca conhecimento, você vai ser só um utópico. E o utópico não combina com a Universidade do Áudio. Na minha bio tem um link da UA. Clica lá quem quiser saber mais sobre esses novos padrões dos cursos, que inclusive são vitalícios, tá? Paga uma vez, tem acesso para sempre a todo esse material. Como eu gosto de dizer, mudando o cenário fonográfico. Que é colocar os músicos, os profissionais do áudio, em perspectiva de bem suceder na profissão. Vamos em frente!